Pensa num caipira chegando. O cara nunca vem na cidade. Primeiro, como é que ele faz? Vai lá no 1,99. O senhor nunca veio aqui americano, moço? Como que é? O senhor já teve aqui americano? Eu percebi que o senhor é meio assim... Desde 82. É? Desde 82? Meio caipirão no andar. Normal isso, né?